Conjunta de várias delegacias da região de Itapecuru, combatendo o tráfico de drogas lá na cidade de Miranda do Norte. Quem fala sobre o assunto é o delegado regional da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil, sediada em Itapecuru, Samuel Murita. Meus cumprimentos a todos que estão nos acompanhando. De fato, uma mega operação que foi montada aqui em uma das unidades da nossa Delegacia Regional, Itapecuru Mirim, mais precisamente na cidade de Miranda, onde existe uma organização criminosa, uma associação criminosa que prega a prática de crimes, que age de maneira a prejudicar a nossa sociedade, agindo então com comércio ilegal de substância entorpecente, comércio de armas. Um grupo criminoso que vem agindo ali na região de forma desenfreada. E essa operação foi pontual, foi montada, foi elaborada, vários participantes daqui da própria Regional Itapecuru Mirim, assim como de outras regionais, como o pessoal da Senarque, como o pessoal de Viana, que veio, o pessoal de Bacabal, o pessoal de Vargem Grande, o pessoal de Miranda, o pessoal de várias outras cidades que não fazem parte aqui da nossa região. E foi um sucesso. Ainda estamos catalogando tudo que foi aprendido, vários conduzidos. Iremos elaborar então as prisões em flagrante agora de manhã e iremos autuar aqueles que se encontram em situação de flagrante. Foi pego um revólver calibre 38, prateado, novinho, em perfeito estado de conservação. Foram pegos em uma das casas mais de 100 pedras de craque, embaladas individualmente. Um bloco, um tijolo de maconha com mais de um quilo. Então, o resultado apareceu. A operação foi frutífera. E assim que nós tivermos, então, já com todo o material aprendido individualizado, nós passaremos, então, para a equipe da imprensa tudo que foi aprendido e retirado de circulação. Então, o resultado foi muito bom. Eu só tenho a agradecer a todas as equipes. Essa polícia civil mostra, mais uma vez, que é unida e que, um por todos e todos por um, foi um sucesso absoluto e meus parabéns a todos que dela participaram. O delegado Samuel Murita falando da operação que aconteceu hoje pela manhã. Ainda não foi feita a contabilidade total daquilo que foi aprendido, Mas, agora à tarde, o delegado realizará uma coletiva de imprensa para apresentar à sociedade tudo aquilo que foi aprendido nesta operação no município de Miranda do Norte.